Foi lá em meados de 2018 que eu gravei um vídeo falando sobre Sekiro e a exploração do novo horizonte de Sekiro com a From Software. Pelo fato do jogo ser diferente do estilo Souls, ter uma pegada um pouco mais fora do acostumado criado pela From Software. E em 2018 esse vídeo era justamente para falar da galera que estava chateada com o fato de que o Sekiro não era parecido com Dark Souls. Ele ficava um pouco fora dessa questão, como o fato do Sekiro, por exemplo, não ter variedade de armas, ter um personagem fixo e etc. Isso aí fez muita gente ficar chateada com o Sekiro na época. E agora está aparecendo um monte de gente chateada com o fato de que Elden Ring é muito parecido com Dark Souls. Aí eu já não entendo mais, eu percebi que não adianta, por mais que você faça qualquer coisa, ninguém está satisfeito. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre Elden Ring, se é estilo Souls e etc, se isso é ruim ou não. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso do meu ponto de vista, é óbvio. Então, dê seu like, se inscreve no canal e vambora para o vídeo. Bem, né, todo mundo sabe aí, quem acompanha o canal pelo menos, acredito que o Elden Ring teve o seu trailer revelado, finalmente. Muita parte desse trailer era coisa que já tinha sido vazada, mas grande parte eram coisas novas e obviamente com uma qualidade maior. É fenomenal de se ver. E uma das coisas que a gente pôde perceber, obviamente, é que o estilo Souls está totalmente presente aqui. Muitos até brincando que esse aqui é um Dark Souls 4, porque ele tem grandes semelhanças com o Dark Souls que a galera conhece. Primeiro de tudo, a gente precisa falar que desde lá do primeiro teaser de Elden Ring, há dois anos atrás, teve uma entrevista com o Miyazaki e que ele falou que Elden Ring ia focar mais pesado em elementos de RPG, significando que o RPG de ação, né, vai voltar ali para aquele mais puxado para o Dark Souls, para o território de Dark Souls, como ele falou, e saindo mais do flerte com ação, como ele disse, que a gente viu em Sekiro. Então, isso desde Elden Ring já era bem frisado que o jogo, ele é aí, bem, estilo que a FunSoft já venha feito com o Dark Souls e seria algo bem puxado para esse lado. Mas, né, a gente meio que teve essas reclamações do jogo ser muito parecido com o Dark Souls, mas a gente também teve reclamações do jogo ser muito diferente de Dark Souls quando foi o lançamento de Sekiro. E no fim, ninguém está satisfeito. Mas sim, eu estou vendo muitos comentários na internet da galera reclamando que o jogo está muito parecido com o Dark Souls, que é um Dark Souls mundo aberto, que é tipo Dark Souls 4 e blá 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 blí. Mas então, do meu ponto de vista, o que acontece? O Dark Souls, ele já não é mais só um jogo, ele meio que virou um gênero, ele virou um subgênero, né? Ele criou, basicamente, o estilo Souls, que foi um conjunto de mecânicas que, né, Esse conjunto de mecânicas fez Dark Souls ser o que é Dark Souls. Dark Souls não reinventou a roda, basicamente, em nada. Ele apenas pegou elementos, casou esses elementos, eles funcionaram bem, eles aplicaram bem, fizeram um bom combate, e o jogo apareceu e fez sucesso, sabe? Em uma época muito certa para ele aparecer, em que a gente já não tinha jogos um pouco mais com orçamento grande, focando na dificuldade. Vídeo aí de Returnal, que pouca gente gostou porque era muito difícil. Enfim, o Dark Souls acabou fazendo muito sucesso, ele meio que virou um subgênero, muitos jogos adotaram o estilo da mecânica, um pouco de combate dele, mas também o estilo geral, de você ter checkpoints, e você falecer, todos os inimigos voltarem, mesmo você tendo uma progressão, ele acabou virando um subgênero. E, bem, isso quer dizer que os jogos da From Software, em sua grande maioria, eles pertencem a esse subgênero que eles mesmos fizeram. Então, eles vão fazer um jogo medieval do subgênero Souls-like, ele vai ficar parecido com o Dark Souls, é do próprio criador. Só que o que eu notei aí com o Elder Ring, por exemplo? Elder Ring, para mim, é o TCC da From Software, eu vou chamar ele, porque, basicamente assim, a From Software pegou, aprendeu, desmolçou, fez Dark Souls, aí arriscou um pouquinho no Bloodborne, e alguns elementos de Bloodborne, como um combate um pouco mais rápido, funcionou, eles aplicaram isso no Dark Souls 3, aí veio Sekiro, e o Sekiro foi o maior desafio, acredito, para eles, foi um grande aprendizado, que foi um jogo um pouco mais fora da curva, ainda com alguns elementos, mas bem mais fora da curva dos jogos Souls, e aí eles pegaram o Elder Ring, já fazem por base aquilo que eles sabem fazer, então pegaram, colocaram um RPG medieval, colocaram base, movimentações, algumas armas, cenários, inimigos, medieval o jogo, pegou, colocou, e aí juntaram um pouquinho com o aprendizado que eles tiveram com o Sekiro, e adicionaram o Stealth, algumas formas do personagem se movimentar, tipo, pulando, um pouco mais ousadas, que no Dark Souls era muito mais travado, por exemplo, então ele adicionou um pulo, adicionou umas mecânicas, aí um pouco mais piruetagens, eu poderia dizer, que Dark Souls não se arriscava tanto, depois de Sekiro eles se sentiram um pouco mais confiantes com isso, e aí adicionaram um elemento que ainda não tem experiência em criar, pelo menos não de forma moderna, já teve outros jogos da From abertos aí, bem antigassos, e aí, né, eles estão, o mundo aberto é basicamente o que eles estão aí agora, se arriscando a fazer, mas o resto dos elementos, né, eles deixaram pra saber o que estão fazendo, ou seja, o núcleo do jogo, pelo que eu notei, é basicamente tudo que a From Software soube e soube fazer, aprendeu a fazer, e como ela já estava boa em fazer isso, ela conseguiu fazer isso com maestria, pra ela ter um tempo e se arriscar no mundo aberto, né, então, o combate, essas questões, eles já tinham na Indy, eles já tinham experiência com isso, só faltou polir e mesclar algumas coisas ali que a gente pode ver, obviamente que vão ter mais coisas diferentes ainda, porque só por aquele trailer não dá pra gente deduzir que é só aquilo, óbvio que podem ter mecânicas ali totalmente diferentes que a gente ainda não sabe, mas basicamente o núcleo do combate, eles já pegaram o que eles já sabem fazer, e estão aproveitando agora pra expandir isso pro mundo aberto, que aí é algo um pouco mais desafiador do meu ponto de vista, pra desenvolvedora, tá? Então, cara, Elden Ring, ele vai ser parecido com Dark Souls? Ele vai ser parecido com Dark Souls. Ele é um RPG medieval, né, ele é um jogo criado do estilo Souls, né, pela produtora que cria o estilo Souls, e basicamente esses dois elementos é o suficiente pra você fazer um jogo muito semelhante com Dark Souls. Você tem a marca de criação do personagem, que é o estilo dele de criar monstros e inimigos no jogo. Você tem os itens medievais, que basicamente são os itens que compõem Dark Souls, e você tem a movimentação que a FromSoftware já faz. Então, querido ou não, cara, não tem como, né, se ele vai fazer um jogo de ação medieval, eles vão ficar parecidos com Dark Souls quando é feito pela FromSoftware, porque é uma marca dela, né, é uma forma que ela sabe criar esses jogos. É a mesma coisa de eu pegar uma empresa que só cria jogos de estratégia, por exemplo, né, e criticar, falar, o novo jogo de estratégia dela é de estratégia de novo, parece um jogo antigo que ela fez. Mas ela faz jogos de estratégia. Você não quer pegar uma ID Software e falar, pô, ID Software de novo, primeira pessoa, mano. Não, é o estilo dela de fazer jogos. Você tem empresas que tem afinidade de fazer mais jogos, de um tipo, ainda mais uma FromSoft, que não é uma empresa gigante como uma Ubisoft, uma EA que consegue manter vários gêneros diferentes dentro da sua pool de jogos. A FromSoft basicamente desenvolve um, no máximo, dois jogos ao mesmo tempo. E também que você não tem muito pra onde fugir, porque o estilo Souls, ele é um subgênero agora, e ele é uma identidade de criação da FromSoftware. O próprio Sekiro, né, que eles afastaram mais pra fazer uma parada diferente, ainda tem um pouco da identidade Souls ali, né, e agora eles voltaram pra fazer os RPGs que eles fazem, e aí, mano, que vai ter mais identidade Souls ainda. Não tem pra onde você fugir. Então, é isso, os jogos da FromSoftware, enquanto ela criar RPGs medievais, eles vão acabar se parecendo em muitas coisas. Vão ter mecânicas diferentes, no caso aqui a gente tem mundo aberto, cavalo, e obviamente outras coisas que vão ser reveladas, mas essa é a identidade da FromSoftware, né? As empresas têm sua identidade, e sua afinidade de criar um tipo de jogo. Então, basicamente, essa é a minha forma de pensar. Mas tem umas coisinhas que a galera aí ficou meio que crítica, e eu concordo, de fato, que, por exemplo, é o reaproveitamento de algumas coisas. A FromSoft, ela é bem reconhecida por reaproveitar muitas coisas, principalmente do Demon's Souls pro Dark Souls, né? Tem estrutura de chefes, tem itens, armaduras, né? Tem muita coisa que é muito parecida de um jogo pro outro, e eles meio que reaproveitam isso, tá? Eu não vejo isso como algo ruim, desde que Objel tenha muita coisa nova também, né? Então eu não vejo problema você ter armas clássicas, que se vai render, inclusive são armas históricas que existiram mesmo, então, né? Normal. Então, não vejo você ter se vai render, chotel, armas que você tinha em outros jogos da franquia, a Moonlight, que é maravilhosa, por exemplo, mas que eles criem novidades, eles vão criar novidades. No próprio trailer, a gente viu que tem armas novas ali, como a arma que me lembrou até um sabre de luz, né? Mas tem armas que realmente veio do jogo antigo da FromSoft, eles realmente acabam fazendo isso, né? Eu não vejo isso como um ponto negativo, desde que não seja só isso, né? Desde que eles usem também criação de coisas novas, ideias novas, magias novas, né? Totalmente novas, e não só use as magias antigas. E provavelmente isso que vai acontecer, né? Não tô pondo minha mão no fogo nem nada, mas pelo menos é isso que a gente viu durante o processo criativo da FromSoft. Tem armas que tá no Demons, no Dark Souls, e continuam aparecendo em outros jogos, mas que ela saiba fazer armas novas. E a FromSoft é muito boa em fazer armas, a gente sabe pelo próprio Bloodborne, que as armas ali, velho, são obras de arte, realmente. Eu espero ver algo nessa pegada aí. Eu quero ver armas mais criativas também, né? A gente viu armas bem básicas no trailer, com exceção ali da que parece um sabre de luz, que é algo mais bonitinho ali, e mais fantasiosa, mas em geral a gente viu muitas armas simples. Espero ver coisas mais loucas da FromSoft. Mas é basicamente isso. E em relação a gráficos também, aproveitar logo pra comentar, que eu vi muita gente criticar gráficos. Cara, gráfico é uma parada que eu acho que a galera que já é fã de Dark Souls, já acostumou. É uma parada que a galera exige tanto, porque a galera sabe que o forte da FromSoft não é fazer muito câmera e nem gráficos, né? A gente em 2016 tinha jogos com expressões faciais ultra boas e realistas, e Dark Souls 3 os personagens falavam sem mexer a boca, cara. Então, é meio complicado. Tanto que Demon's Souls, quando veio o remake, a gente que é fã ficou, caraca, olha isso, os personagens estão mexendo a boca. Porque a gente tá meio acostumado a ter um gráfico ok. Não é um gráfico ruim, mas não é um gráfico de ponta geração que você vai encontrar. Então, criticar Dark Souls e os jogos da FromSoft pelo gráfico, não tem como. Eles focam muito mais na questão de experiência de combate, de gameplay, do que no gráfico em si. E ainda a gente tem a questão do fato de que ele está sendo cross-gen. Então, a geração passada acaba puxando o jogo um pouquinho pra trás, né? Em quesito de gráfico. Mas ainda assim, eu acho que se ele fosse só PS5, ele ainda não teria um gráfico tipo a nível de MonSoul, sabe? Eu acho que seria bem difícil a FromSoft conseguir fazer algo a nível de MonSouls pelo que ela tem de conhecimento de gráficos. Mas enfim, né? Essa aqui é a minha opinião sobre o fato do que porque que Eldering é parecido, o fato de que isso é uma identidade da empresa, isso é um gênero da empresa já. E seria a mesma coisa de você criticar que uma empresa está sempre fazendo jogo de estratégia por turnos, por exemplo, e não está criando um jogo de primeira pessoa. É a mesma coisa você reclamar isso, porque tem empresas que sabem fazer determinados tipos de jogos. E é assim que é a vida. Então, eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. É nóis! E fui!